Mas ele e o Réveillon do Neymar, como é que foi? Ó, é o seguinte, ó, uma confusão. Ele apareceu com a ex, com a Bruna, a Bruna não Marquezine, a Biancardi, e com a outra ex, a Carol Dantas. Eu vou explicar, ó. O Neymar, ele tinha mandado buscar uma modelo chamada Jéssica, aqui no Brasil, pra Paris, né, pra passar o Réveillon com ele lá em Paris. A moça foi pra Paris. A gente viu lá nas redes sociais dela, fotos dela com as amigas, tudo. Só que o Réveillon dessa Jéssica, dá pra dizer que foi um mistério. Porque ela não apareceu na festa que o Neymar estava, né, na casa do jogador Marquinhos. Quem estava nessa festa era a última ex do Neymar. A outra modelo, Bruna, a Biancardi. A casarola. Ela apareceu, inclusive, cantando e dançando com a Carol Dantas, a mãe do filho do Neymar. Hã. Né, então, a gente fala, ué, ele tinha mandado buscar uma moça, lá, uma tal de Jéssica, e aparece, quem aparece na festa é a Bruna Biancardi. Não sei se aconteceu, se ele brigou com a festa. Aí chamou a Bruna Biancardi de cima da hora, vai, vem, que o espaço tá vago, não sei como é que foi. Eu não sei como é que foi. Essa foto é do Réveillon, não é isso? Foi, foi do Réveillon. Agora é o seguinte, ó, aquela 2023. Aquela loira mulher. É na casa do Marquinhos. Então, a Morena é a Bruna Biancardi? Então, deixa eu ver. Na casa do Marquinhos, né? Olha lá. Alguém pode me falar quem é a Morena? Eu não sei essa foto. Eu não sou eu que escolho as fotos. Acho que é melhor não. Bom, aí é o seguinte, ó. É a Bruna Biancardi essa daí. O senhor me diz, volta aqui, por favor. O senhor desculpe da gente não conhecer as pessoas que não aparecem toda hora na televisão. Além disso tudo. Às vezes eu chego lá no lugar e falo, e aí, tudo bem? O cara fala assim, rapaz, eu não sei da onde. Quem é o cantor? Quem é o cantor? É o Johnny. Deixa pra lá. É a Morena, a Bruna Biancardi. Essa aqui, ó. Essa daí, ó. É a Bruna Biancardi. Agora, e ela tava lá nessa festa. Agora eu já sei. Ela tava nessa festa cantando e dançando com quem? Com a outra ex do Neymar, que é a Carol Dantas, né? A mãe do filho, né? A mãe do filho dele, a loirinha ali. E o filho ali, tudo. O pequeno é filho do Marquinhos, né? Ou não? Não, não é do Neymar, não, tá? Não, do Neymar é o Davi. O único que... Do Neymar é o Luca, é o grandinho. Davi Luca. Tá quase o tamanho dele, pô. Agora, falando do Neymar, ó. Todo mundo tava achando que ele vinha pra Santos, né? Pro funeral lá do Pelé, na Vila Belmiro. Mas aquele não veio. Ele teve agora há pouco. O pai dele esteve agora há pouco lá na Vila Belmiro representando o Neymar. A gente mostrou agora o pai do Ney Pai. Que o Neymar tá lá treinando lá em Paris. O filho do Pelé. Muito bem.